Oi Vitória, sou eu. Tem gente pra nós aqui, querida. Oi, pois não? Tá fazendo um coração aí? Tá querendo alguma coisa? Peraí, tô sem mim, peraí. É um homem, eu sei lá. Aí, aí. Hoje o poder tá sincero Minha coroa é só pro seu filho Hoje o dia tá sincero É só cortar de tirada de giro Liga, 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 liga Ih, pode desligar, ela te marcha? Será que não vai parecer que eu tô correndo muito atrás dela? Viado, você já veio 700km correndo atrás dela, mano. Se ela não foi atrás, a Vitória não foi até você, você vai até a Vitória, então, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ligar, vou ligar. Liga, não custa nada, vai. Vou ligar, vou ligar. Ó, ó, Vitória. Vamos ver. Vai, vai chamar? Um, ó, ó. Uma. Duas. Duas. Terceira, querendo? É, que dá duas dá três. É, normal? Três. Mas não esquenta, vai chegar. Agora. Agora vai, agora, Tente. Tá, vai, vai. Calma. Aqui tá, aqui tá cinco, é cinco, né? É, sempre assim, às vezes. Sim, às vezes depende mesmo do quê. É que cinco é ímpar, seis é par. Ela deve tá varrendo a casa. Sete, meu número da sorte. Eu tô ligado agora. Tá, mano. Tem. Quer tentar de novo, velho? Entra de novo, cara. Não, não, não. Não, não, porra. Entra de novo, não custa nada. Eu vou parar isso aqui já. Melhor não... Não, deixa quieto, não. Não, não. Cara, não desiste, irmão. Não, não tô desistindo, só... Então, liga de novo, mais uma vez. Só mais uma. Será? Liga. Não, não, não vou, não. Liga, liga, só mais uma. Mas aí eu vou... Entra de novo. Oh, cara, por que que eu tô escutando? Não custa nada. Tá, vamos ligar de novo. Não sei. Agora na primeira atende, eu acho, né? É, já foi seis, né? Ó. Agora vai, agora vai. Na terceira, né? Na terceira, confia. Confia, mano. Na duas, não. Duas, não. Então, agora. Agora. Não, entendeu? Não, é que... Na quarta. Ela deve tá varrendo a casa, só ela tá em cima. Às vezes tomando banho, aí tem vergonha de atender. É, eu não consigo. Cinco vezes já, cara. Você não sabe o endereço dela? Mano, eu... Se ela não atender, a gente vai lá. Não, cara. É. Ela não se ligada agora. Ela deve tá ocupada. Vamos lá, viado. Quando nós falamos que nós somos piscineiros, lembra que deu boa? Vamos lá, cara. Bota um sorriso no rosto, viado. Você tá com medo de chamar ela lá? Mano, eu tô correndo atrás. É, à toa. Se você não chamar, eu chamo com você. Não esquenta. Mais que você vai falar com ela, você vai. Tu chama? Chama. Bate na porta, derrubo o portão, algo parecido assim. Vamos lá? Então, vamos lá. Vai, vai. Vai. Foco nos progressos e pá. Deixa que Deus cuida dos mãos amados. Planta do beck do bom coleirá. Cometa da lua na rua, nós vai de vinte e quatro. O tanto que eu tô correndo atrás... Mano... Eu tenho que ganhar um prêmio, rapaz. Cara, se você vai ganhar um prêmio, por quê? Mano, pô pro reto. Ela tem que entender que homem fiel ainda existe. E esse sou eu. Esse cara é você. Sou eu, cara. Esse cara sou eu. É igual aquela música lá do Roberto Carlos. Isso. É, então. Mano, vai dar certo, viado. Vai dar certo. Vamos lá. Vocês não podem esquecer que eu só vim pra cá por causa de vocês. Então, se não der certo, a culpa é de vocês. Não, vai dar certo. Tá, né, Tubar? Pai, eu confio em você. É, ele confia em você. Tá gago, rapaz? Não, rapaz. Então destrava essa língua aí, cara. Confio ou não confia? Confio? Uai, o homem é bom, rapaz. Eu não tô enxergando nada aqui do sol. Cado o sol de frente aqui, entendeu, cara? Mas tamo chegando. Eu acho que é pra cá. Subindo a outra ali à direita ali, tá bem na casa dela. Mas é o seguinte, olha aqui, ó. Nossa, mas aqui só tem casa, né? É, aqui tem as casas legais mesmo. Vamos fazer o seguinte. Chegando lá, ninguém fala besteira, né? Entendeu? Demorou. Demorou? Demorou, boa pra nós também. Então demorou, é isso mesmo então, cara. Isso mesmo. Não vai começar a falar besteira, entendeu? Que daí tu vai queimar meu filme, rapaz. Eu quero um pouco de macarronada, que a mãe dela aquele dia lá foi nervosa. Mentira, Tubar. Mano, mil grau. Que enrola. É boa, é boa. É boa a macarronada da mãe dela, hein? Vamos, vamos, acelera isso aí. Eu tô com fome. Vambora, vai. É aqui, ó. É nessa aqui, ó. É bem nessa aqui, né não, Tubar? Pode berrar já. Não, não, não. Não chega aloprando, cara. Tem que ter respeito, respeitem, entendeu? Quem manda aqui na parada sou eu, entendeu? E é a minha mulher que tá ali dentro. Então vocês respeitam, tá? E você que vai chamar a sua promessa. Ah, não é. Vai ter que... Não, quer saber, mano? Quer saber? Tô aqui na frente agora. Se o cara não bater no peito... Vou virar homem, rapaz? Tá me tirando, é? Não, filho. Vou tomar atitude de homem aqui, entendeu? Nossa, mas... Meu patrão me apresentou, pai. Vou falar uma coisa pra vocês, mano. Você tá preparado, nego? Vai. Acho que eu tô, mano. Não treme na base. Não, não vou tremer na base, tá louco? Minha mulher tá atrás desse portão aqui. Bonito pra caramba e... É estranho tá aqui, mano. É estranho tá aqui, sabe? Tipo, depois de tudo que aconteceu, depois de tanto tempo, tá aqui na frente aqui. Eu tô a poucos metros da mulher da minha vida. Eu vou tocar. Relaxa, relaxa, relaxa. Calma, calma. Acho que tem uma câmara aqui, Té. Já vai ver que sou eu. Ah, dá nada, dá nada. Dá nada. Faz os olhares sensuais pra ela aqui. Os olhares sensuais. Oi, Vitória. Sou eu. Entende pra nós aqui, querida. Ah, você tá... Ela tá no banho, ela tá no banho. Oi, pois não. Pois não, tudo bom? Tudo bom. É... Tudo certo. Tá fazendo um coração aí? Tá querendo alguma coisa? Ah... Não, não, não. Peraí, tá saindo aí, peraí. Não precisa não, rapaz. Não precisa. Tá fazendo um coração aí. Espera só um minutinho. Mas não precisa sair. A gente tá indo. Viado, o que será que é? É o pai dela, viado? É um homem, eu sei lá. Aí, aí. Aí, ó. Oi, pois não. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? É a... Legal sua casa, o muro. E daí? É... Não, vim... Tá fazendo um coração, o que você quer? Não, eu me enganei. Eu pensei que o... É o... É nessa rua. O Valdir? O Valdir... O Valdir? Você tá achando com cara de Valdir? Jurei que o Valdir morava aqui, cara. É. Valdir... Tá querendo alguma coisa? Não, não. O carteiro tava passando aqui na rua? Carteiro? É. Hoje? Sábado? Tá louco? Pois é, então era um lixo. Um furgão amarelo, lixo. Passa de manhã? Ah, é. Atrasou um pouco essa noite. Não, não. Fala, fala, fala. Não, eu só... Então eu apertei errado. Desculpe, o coração era o Valdir. Valdir? Que Valdir? Tá com cara de Valdir aqui? Coração pra mim? Não, eu peço desculpa, peço desculpa. O senhor tem cara de Bruno. Bruno. Bruno? É. Cara, você tá de sacanagem. Não, eu não tô não. Não tô não. Eu já... Então eu tô imensa. Eu pensei que o Valdir morava aqui, aí eu me enganei. Me enganei. Não, é isso aí. Tá bom? Desculpa qualquer coisa. Eu acho que você tem que vazar mesmo, cara. Fazer um coração pros outros. Não, tá certo. Tá certo. Não? Correto. Arroz gigantão. Não, pode deixar comigo. Não, pode deixar comigo. Não me enganei. Mas ele mora aqui, não mora aqui não, né? Valdir não mora aqui na rua. Valdir? É. Que Valdir, mano? Tá bom. Tá louco? Desculpa. Nois, borboleto. Esse cara tá tirando não é pra nada, viada. Esse cara tá tirando não é pra louro. Que pior que ser. Ele tá tirando não é pra nada, viada. Ele deve ser o pai o pai dela, mano. Viada, tua sorte, mano. Que eu não peguei e grudei nele ali. Que grudou? Tu vai fazer o que com o cara? Só porque o cara tem 3 metros de altura, mano. Irmão, o cara tá 3 de 9, viada. O cara parece que trabalha no tático da polícia, irmão. Certo, mano. Abri o portão de novo, papai. Vai ver, bora. Vai ter fluido de caralho. Vai, bora. Vai, bora. Eu vou voltar pra balneário, rapá. Tu é doido, mano? Eu vou voltar pra balneário, cara. Fazer a gente sair 700km de lá até cá pra transitor aqui pra tu ficar com medo. Tu viu, tu viu, tu viu a cara do pai dela, rapá? O pai deu os 3 metros de altura. Me chubraba o pai de grama. É por sorte que vocês me seguraram. Quem que segurou, quem que segurou? Vocês mesmo, parça. Pai do ser, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Como é que eu vou conseguir conquistar o sogrão? Não tenho dom pra isso, não, cara. Primeiro você tem que esperar o melhor momento. Ele é pai dela mesmo? Deve ser, mano. Deve ser. Eu achei até parecido um com o outro. Irmão, é o seguinte. Eu tive um plano. A gente volta lá e... O bagulho fica... Não, pera. Eu tive um plano melhor. Qual? A gente não ficou sabendo se elas estavam em casa. Tá ligado? É... Ele deve ter... Mas ligar pra ela de novo, velho? Não, ligar não. O quê? O que você quer fazer, louco? Eu tenho um bagulho ali no porta-malas que vai ajudar a gente. Vem, não vamos matar o velho, mano. Tu é louco, rapaz? Matar o velho, mano? Ah, patrão. Você é o bichão mesmo, hein? Agora você... É... É o louco. Você é louco, mano. Eles tiram afeganistão, cara. Isso aqui vai ajudar a gente. Matira. Você comprou isso... Meu Deus do céu, rapaziada. Isso aqui vai só ajudar a gente a saber se elas estão em casa ou não. Entendeu? Ah, eu jurava que isso aqui era aquele que lançava míssil. Vamo pro carro, vai. Ê! A gente vai voltar lá no sapatinho. Demorou? Marcha. Vambora. Ai, ó. Tô chegando de novo, mano. Tô chegando de novo. Vou deixar aqui embaixo da árvore aqui, demorou? Matar, esse plano se eu der ruim aí você vai se ver comigo. Mas como que o meu plano vai dar ruim, mano? O tamanho do cara, viado. Mano, eu não sei, velho. Tu não tava todo bravão? O cara tem três metros de alto e dois de largura. A gente não tá em balneário, mano. A gente tem que cuidar. Mas só vai erguer o drone e já era, família. Meu Deus do céu, mano. Só no sapatinho, no sapatinho. Já parei até embaixo da árvore. Peraí que tá subindo um carro aqui, ó. E aí, fica na manhã, na manhã. Tá subindo um carro aí, ó. Fica na manhã. Vamos ver qual que é desse carro aí. Fica de boa. Fica de boa, às vezes pegar o drone aqui é meio complicado. Aí, tá subindo o carro aí, ó. Tá subindo o carro aí. Tá passando aí, tá passando aí. Tá de boa. Opa. Ela vai entrar ali. Fc vizinha, né? Fc vizinha. Tá vendo? Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Deixa eu ver se o drone... Acho que o drone sobe aqui, não? Sobe, sobe. Cuidado pra não pegar nesse... Hã? Não, de boa, de boa. Esse aqui tá comigo, irmão. Só nós vamos fazer muito barulho, demorou? Tem barulho. Vamos lá pegar o drone. Bora, bora, bora. Diga. O que vocês estão fazendo aqui de novo? Desculpe. Oi? Não, não, não. Nós não estamos procurando. Nós estamos subindo a rua. De novo vocês aqui? É, nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Quem está aquele carro ali? Aquele carro ali. Eu já estava ali parado. Não sei de quem é, não. Não. Vocês estão... Vocês estão procurando alguma coisa. Não. Nós estamos só subindo... O senhor é da SWAT, não é? A gente está só subindo a rua. SWAT é brincalhão você, né? Não, brincalhão não. Brincalhão, né? Vá, vá, vá. Tá bom, tá bom. Não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos pegar os cérebros. Vamos precisar daí. Não. Vamos embora. Troca ideia com homem de verdade. Cala a boca. Ele não fala nada, velho. Só vai, cara. O meu carro ficou lá, velho. Como é que eu vou pegar o meu carro, viado? Isso que não era nosso, gente. É, então deixa o cara lá mesmo. Não vai nem ter como erguer o drone, viado. O cara tem câmera na frente de casa e o cara já viu que... Não, o cara é da polícia, viado. Você está vendo o seu plano aí, seu burro. O que eu vou imaginar que o cara é da polícia, irmão? O bicho é da SWAT e da Bob, mano. Viado, o coração. A troca de choque, mano. Mas a Vitória nunca falou que tinha um pai da Bob. Meu Deus do céu. O que eu faço agora, irmão? Vamos embora, viado. Para a bola, né? E o carro, e o carro? Deixa o carro aí, viado. O problema é no carro. Você acha que vai riscar minha vida por causa de um carro? Eu vou a pé. Eu vou a pé. É o Sonic, fi. Não é um carro. É o Sonic. Meu coração. Espera eu seguir. Eu estou morrendo. Respira. Sozinha eu não vou lá embaixo não, irmão. Vamos? Ah, eu vou esperar vocês aqui. Espere ele entrar. Por que a Vitória não me atendeu, cara? Mano, se eu passar de novo. Não sei se elas estão em casa ou não, mano. Não é? Falou do Valdir? Se o Valdir morava ali? Eu ia ter perguntado dela, né? Ah, eu vou chegar e perguntar da filha dele assim, sem nem conhecer o cara. Você pega a filha do Carminho e sabe do... É o quê? Nada. É o quê? Nada. Ah, pensei que você tinha falado alguma coisa. O cara está lá na frente de novo. Lá na frente de novo, rapaz. Eu juro por tudo. Era ele ou não era ele? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Entra aí, entra aí. Vem, vem. Sai da frente, Tiago. Não, aqui está de boa. Aqui está de boa. Ele está lá na frente. Vai trombar eu, grande aliança. Cala aí. Cala aí. Cala. Cala a boca, Viado. Olha, ele está lá embaixo, lá. Lá embaixo, lá na frente, lá. Viado, vamos sair daqui. Se ele pegar uma arma e me atirar de lá pra cá, velho. Não me segura, filho. Não me segura. Não me segura? Vambora, vai. Vambora daqui, vambora daqui, família. Vambora daqui. Vambora daqui. Amanhã eu não volto pra buscar o carro. Não é nada, vai. Vambora. Viado, ele está vindo atrás. Tem um carro vindo aí, Viado. Ai, meu Deus. Opa! Ele parou, Viado. Não, não, não. Senhor, olha aqui. Eu só estava procurando o Valdir, tá bom? Desculpe, tá? Fala de Valdir, rapaz. Está com brincadeira, né? Não estou, não. Foi incômodo. Tá bom, tá bom. Não precisa, não. Não precisa, não. Cala a boca, Viado. Pega o carro e vambora. Filha, ele está dando rei, rapaz. Esse cara está dando rei, Viado. Eu estou feio. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Senhor, pelo amor de Deus. Olha os meus amigos como é que funciona. Senhor, se o Valdir... Não mora aqui o Valdir, então nós estamos indo embora. Tá bom. Desculpe. Não, não. O senhor não tem uma filha chamada Vitória? Estudei com ela na escola, achou? E daí... Eu sempre achei ela muito bonita. Valeu. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau.